Olá, boa noite. Reta final. Obras para a Expo Inter 2016 estão quase concluídas no Parque Assis Brasil. Demora na retomada econômica aumenta pedidos de seguro-desemprego. Trens da capital funcionam parcialmente em dia de paralisação dos metroviários. O potencial econômico de Lajeado, um dos principais polos regionais gaúchos. E a biblioteca flutuante do Catamarã, que faz a travessia do Guaíba. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O palco da maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul está quase pronto. Com 90% das obras já concluídas, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, recebe os últimos detalhes. O cheiro é de tinta e o som de martelo e serra elétrica. Mas quem está no Parque de Exposições Assis Brasil hoje, garante que está tudo muito bem encaminhado. Está adiantado. Pela nossa parte está bem adiantado. E está ficando bom. Dentro do esperado está tranquilo. A nossa parte aqui está indo ligeiro, porque nós tínhamos mais dez dias para nós entregar. Já vamos conseguir entregar dentro do prazo. São três mil trabalhadores concentrados nos últimos ajustes para a 39ª Expo Inter. A estimativa é de que 90% das obras estejam concluídas. E agora tudo anda em ritmo acelerado, pois em 26 dias, estas ruas hoje vazias estarão lotadas. Entre as principais mudanças nesta edição está um novo lavadouro de equinos, mais próximo ao pavilhão dos animais. O antigo ficava numa área central com maior passagem de pedestres. Já o boulevard, onde ficam bares e restaurantes, está recebendo um deck feito de madeira biosintética, um material resistente. Hoje o público vai caminhar tranquilo. Nós não teremos praça de alimentação aqui perto do boulevard, no portão 7. Nós colocamos mais para o outro lado. Nós estamos centralizando uma praça de alimentação para o público se sentir mais à vontade, mais tranquilo, mais seguro e com mais liberdade de caminhar no parque. O pavilhão do gado leiteiro está sendo reformado. As novidades também incluem a construção de lojas e de uma capela ecumênica, a colocação de uma caixa d'água e de 46 postes de luz de energia solar, além da pintura das três esferas, símbolos do parque. Tudo para receber os expositores e um público fiel. O ano passado foi um ano muito difícil no setor de máquinas. Eu acredito que esse ano, com a equilibrada que deu, nós poderemos ultrapassar o volume de negócio do ano passado em toda a expoíntia, máquinas, animais, pequeno produtor, agricultura familiar, enfim, todo o movimento do parque. O que vai ficar para o próximo ano é a inauguração de um novo pavilhão da agricultura familiar devido à demora na liberação de recursos. A obra será financiada pelo BNDES, com contrapartida do governo do estado. Os porto-alegrenses e os visitantes da capital gaúcha sentem falta dele funcionando com toda a capacidade e sem os tapumes que escondem a fachada histórica. Mas passados três anos do incêndio que destruiu o segundo andar do mercado público, as obras de restauro ainda não têm previsão para serem concluídas. 6 de julho de 2013, 8h30 da noite. Pela quarta vez na história, o centenário mercado público está em chamas. Em pouco mais de duas horas e meia, cerca de 70 bombeiros com 10 viaturas conseguem controlar as chamas por volta de 11h da noite. O sentimento de tristeza toma conta da população. Além de patrimônio histórico e cultural, o mercado público também é patrimônio afetivo dos porto-alegrenses. No final de 2013, seis meses após o incêndio, iniciaram as obras de reconstrução do mercado público. A conclusão estava prevista para o início de 2015. Depois foi adiada para o final daquele ano. E agora, segundo semestre de 2016, três anos após o incêndio, as obras ainda não foram concluídas. E também não há previsão para o final dos trabalhos. Não tenho o que dizer, né, porque é muita coisa. E faz falta para quem gosta do mercado público, né, faz muita falta. Sinto, sinto falta do segundo andar, porque, assim, fica incompleto, fica incompleto. Os restaurantes do segundo andar foram para o térreo. Na parte superior funcionam somente salas administrativas e a cozinha das padarias do piso inferior. Nem a escada rolante está operando. As obras de reconstrução já consumiram nove milhões de reais vindos do Ministério da Cultura e quatro milhões da Prefeitura de Porto Alegre. Atualmente, está sendo feito o telhamento e a substituição da rede elétrica danificada. Mas aqui é um prédio público e é uma obrigatoriedade, é uma lei que existe, que os profissionais que trabalham aqui tenham essa qualificação de restauros. Muitos dos materiais que nós estamos empregando aqui foram restaurados, foram feitos só para o mercado público e isso realmente leva tempo. Óbvio que, além disso, tivemos nesse período uma falta de recurso, mas o cuidado com trazer de volta o mercado, as condições que era, isso é o mais importante. Para concluir as obras, estão faltando dois milhões de reais que a Prefeitura vai tentar conseguir como contrapartida de um empreendimento privado. O recurso é para obras e serviços complementares para atender o plano de prevenção contra incêndios, a acessibilidade e limpeza final. E a semana começou com paralisação na Transurbe. Nesta segunda-feira, os trens circularam somente nos horários de pico. O motivo foi um protesto dos metroviários que cobram reajuste salarial. Para dar conta da demanda de passageiros, as empresas de ônibus que servem a região metropolitana aumentaram o número de coletivos em circulação. Mesmo assim, os usuários enfrentaram dificuldade na hora de voltar para casa. Olha, nós estamos na estação Mercado do Metrô, é hora de ir para casa, mas as filas estão muito lentas. Tem gente até que está preferindo ficar, esperar mais um pouquinho para poder encarar essas filas, porque está com medo que ocorra tumulto lá dentro. Estou com medo de ser pisoteada lá, porque entrou muita gente. E eu não sei, outra vez eles não tinham controle das pessoas que subiam na escada. E não tinha mais gente, superlotou a plataforma e não tinha mais onde sair da escada, né? A escada continua andando. Não sei que horas eu vou chegar em casa, mas tem que encarar o jeito, é o que tem. A paralisação de 24 horas dos metroviários é, segundo a categoria, para forçar o governo federal que administra a Transurbi a dar reajuste salarial conforme a inflação. E também para contratar mais funcionários para as bilheterias e para a segurança nos terminais. Amanhã, o metrô deve funcionar normalmente. Anália Barst para a segunda edição. Os metroviários realizam uma assembleia no dia 16 para decidir se entram em greve por tempo indeterminado. A categoria pede reajuste nos salários para repor a inflação. Mas a empresa afirma que a sua proposta já atingiu o limite imposto pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais do Governo Federal. 75 mil usuários a menos devem ser transportados hoje. Esta é a segunda paralisação dos metroviários que encaminharam o pedido de validação do dissídio coletivo à Justiça do Trabalho, já que a empresa não chegou aos 9,28% de reajuste pedidos. É bom sempre deixar bem claro que os metroviários não pediam nem um centavo de aumento real. Nada. A gente quer apenas a reposição da inflação, que é o que manda a lei. Nem mais, nem menos. Nas estações, nós temos uma defasagem hoje de mais de 200 trabalhadores, sendo que temos mais de 2 mil aprovados em um curso público aguardando ser chamada. A Transurb argumenta que está oferecendo aqui mais do que fechou em outros acordos nacionalmente. A empresa ofertou 8,28% no salário e 9,28% com repercussão nas demais cláusulas econômicas, mais um ticket no valor de aproximadamente 30 reais. Lá no caso da CBTU, os metroviários da CBTU receberam 8,28% no salário e também na repercussão das cláusulas econômicas. Os metroviários não descartam a realização de greve, o que vai ser definido na Assembleia da Categoria. Diariamente, a Transurb transporta 200 mil passageiros na região metropolitana. Servidores do Ministério Público em vigília. Eles participam de um protesto nacional contra o projeto de lei 257. O texto encaminhado pelo governo federal prevê redução no orçamento do órgão e está para ser votado na Câmara. Segundo os trabalhadores, a proposta congela os salários e precariza os serviços prestados, inclusive as investigações contra a corrupção. Aqui no estado, a vigília dos servidores também mobiliza municípios do interior, como Bagé, Passo Fundo e Santa Maria. A região leste terá uma terça-feira de tempo instável. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol e períodos de nublado, máxima de 17 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, onde a umidade do ar chega aos 97%, mas não deve chover, mínima de 11 graus. No litoral norte, dia parcialmente nublado, com chance de garoa, máxima de 16 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, a cultura acessível aos passageiros do Catamarã do Guaíba. E depois do intervalo, a importância da economia de lajeado como polo regional do Vale do Taquari. Nós já voltamos. A instabilidade segue no norte do estado nesta terça-feira. Na serra, predomínio de céu nublado, com chuva fraca pela manhã e à noite em Caxias do Sul, máxima de 18 graus. Já em Passo Fundo, pode chover a qualquer hora. Faz 8 graus ao amanhecer. No noroeste, sol com muitas nuvens e períodos de tempo nublado. Mínima de 11 graus em Ijuí. CPF no berço. Os cartórios do Rio Grande do Sul já emitiram mais de 4.800 certidões de nascimento, com o número do cadastro de pessoa física. O serviço é oferecido no estado desde o dia 13 de junho, quando entrou em vigor o convênio firmado entre a Receita Federal e a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais. Mais de 200 cartórios gaúchos já aderiram ao sistema. A certidão com o CPF possibilita o acesso do recém-nascido a serviços públicos e direitos básicos, como o atendimento pelo SUS. Em alguns setores, a instabilidade econômica segue aumentando a taxa de desocupação. Em Montenegro, no Vale do Caí, sobe cada vez mais o número de pedidos de seguro-desemprego. Detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale. Dias, a agência do Cine FGTAS de Montenegro recebe em média 40 pedidos de seguro-desemprego. Esse índice é considerado alto pelo agente administrativo do órgão, Nelson Chin. Ele acredita que esse panorama é um reflexo da situação econômica do país. Não existe vagas, existem pouquíssimas vagas. Há dois anos atrás, três anos atrás, nós tínhamos 160, 90 vagas. Hoje nós temos 5, 10 vagas. É mais ou menos isso. E isso o empresariado está com o pé no freio. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o índice de medo do desemprego subiu 1,9% em junho deste ano. Esse é o maior aumento na história que se tem registrado pela CNI. Até então, o ano de 1999 era o detentor da marca. Isso se deve muito pelo fato de que as pessoas estão gastando menos no comércio e assim a indústria deixa de produzir. O pessoal do comércio não está conseguindo vender. No momento que ele não consegue vender seu produto, ele não consegue ter mais pessoas para trabalhar para ele. O empresário da indústria também está parado, está caminhando, mas muito devagar. Quem está empregado garante, não dá para ficar parado. Eu acredito que existe hoje uma grande gama de desemprego, mas também existe a oportunidade das pessoas empreenderem, fazer o seu negócio, correr atrás e fazer o melhor também no seu trabalho. Sair da zona de conforto, ligar, buscar, captar cliente, né? Um estudo econômico do SEBRAE apresentou o perfil econômico dos municípios gaúchos. Entre eles, destaque para as cidades da região metropolitana e para aquelas consideradas polos regionais. Uma delas é Lageado, no Vale do Taquari. A cidade tem potencial de consumo equivalente a 2 bilhões e 200 milhões de reais, como mostra a reportagem da TV Univates. O estado concentra cerca de 33% do potencial de consumo da região. Estudo feito pelo SEBRAE aponta o perfil das cidades gaúchas e coloca Lageado como a 19ª no ranking de potencial de consumo no estado. Para considerar esse índice, leva-se em consideração o número de domicílios, o número de pessoas que residem na cidade, o poder de compra, ou seja, o valor que transita nas contas a nível nacional, que é um controle a nível nacional, e também a questão do PIB, o poder de consumo da população da cidade de Lageado. Sitores como comércio e serviços faturam com isso. Quanto mais gente e maior o poder de consumo, melhora o rendimento dos negócios. Essa rede de lojas de roupas, por exemplo, abriu uma filial na cidade há quatro meses. O resultado das vendas nesse período é positivo. Vêm pessoas de cidade vizinhas, como de Estrela, vêm pessoas de Teutônia, de Arroio do Meio, vêm pessoas, inclusive, de Boqueirão do Leão, vêm pessoas de Sério. Isso para a gente representa um bom número de porcentagem em vendas, né? Nessa cafeteria, as baristas não têm folga. Em média, são preparados 150 cafés por dia. Movimento dentro do esperado. Em média, creio eu, que umas 200 pessoas por dia. Assim, manhã, tarde, noite. Nosso movimento é melhor à tarde, finalzinho da tarde até à noite. Se o consumo de bens e serviços em Lajada é grande, a economia é aquecida. E aí tem mais emprego na cidade. Esse é outro fator que ajuda a economia local. Tem gente que vem de outras cidades trabalhar, como a Morgana, que é barista na cafeteria há três meses. Ela mora em Cruzeiro do Sul, mas passa o dia em Lajado. Em Lajado, eu faço trabalho, né, cursinhos, tudo mais. Faço as minhas compras, tudo que precisar aqui no comércio mesmo. Em Cruzeiro do Sul, eu acabo só descansando. E faltam apenas dois dias para o encerramento da campanha do agasalho em Porto Alegre. Em 2016, a arrecadação está um pouco menor do que no ano passado, mas ainda dá tempo de doar. O cartaz avisa que a campanha encerra no dia 3 de agosto, mas a caixa está vazia. A arrecadação da prefeitura está em 165 mil peças de roupas, 25 mil a menos do que a meta, que era o mesmo número do ano passado. Foram 190, a gente sabe que a gente não vai conseguir essa nossa meta, mas, enquanto a partida, nós temos uma semana aí para trabalhar. E a pessoa que não doou ainda, por favor, se dirige até um posto de coleta e faça sua doação. A ressalva é que as doações são de boa qualidade e dificilmente aparece um pé de sapato sem par. Na reta final, o pedido de doações nos pontos de coleta em prédios públicos, supermercados e no comércio é de itens para os kits de emergência, que a prefeitura mantém para o caso de eventos inesperados. Este ano nós queremos manter um estoque para qualquer eventualidade da prefeitura de 5 mil peças. O que nos falta dentro dessas 5 mil peças são roupas infantis e os cobertores. Concluído o restauro de 20 monumentos do Parque da Redenção em Porto Alegre, as obras foram entregues neste fim de semana. O trabalho, orçado em meio milhão de reais, faz parte da segunda etapa do projeto Construção Cultural, que resgata o patrimônio histórico da capital. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com o Ministério Público do Estado e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul. A terça-feira será de tempo firme no oeste do estado. Em Uruguaiana, o dia vai ser de sol com alguns períodos de nublado. A umidade do ar chega aos 94%, mas não chove, mínima de 8. Situação semelhante ocorre em São Borja, onde a máxima chega aos 19 graus. Dia de sol e muita nebulosidade em Alegrete, onde a mínima fica em 7 graus. E veja depois do intervalo, o acesso à cultura para os usuários do catamarã do Guaíba. A gente mostra logo mais. Tempo firme na região central do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mínima de 10 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde as marcas chegam aos 16 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol também aparece entre muitas nuvens. E as temperaturas ficam baixas ao amanhecer, mínima de 7 graus. Luto no Beira-Rio. No espaço de três dias, o Internacional chora a morte de duas figuras de destaque na história recente do clube. No sábado, faleceu aos 67 anos o lateral esquerdo Vacaria, integrante do super time bicampeão brasileiro em 75 e 76. Já na madrugada desta segunda-feira, morreu o ex-presidente José Asmus. Ele tinha 89 anos. O estádio Beira-Rio amanheceu com bandeira meio-mastro nesta segunda-feira, sinalizando o luto e o respeito pela perda do ex-presidente. No salão nobre do clube, amigos, familiares e colegas se despediram de José Asmus. Ele presidiu o Internacional de 1980 a 1981, período em que o time esteve na final da Copa Libertadores. Depois, ele voltou ao comando do clube de 1990 a 1993, quando o Inter levou o título da Copa do Brasil em 92. No total, conquistou três títulos gaúchos. É daqueles presidentes difícil de existir porque ele chorava quando o Inter perdia. Isso é muito raro. O Murs se dedicava aqui, ficava naquela presidência de sol a sol trabalhando. Um excepcional amor pelo Internacional. E um respeito muito grande pelos seus funcionários, pelos atletas que ele tinha, pelos seus colegas dirigentes e pela torcida do Internacional. Além do futebol, Asmus também tinha outra paixão, que era conhecida por poucos, o automobilismo. Ele foi piloto de corrida entre os anos 50 e o início dos 70. Ao volante da carreteira Ford número 32, deixava os rivais para trás em competições disputadas em circuitos de rua na zona sul de Porto Alegre e em provas entre a capital e Tramandaí. Em 1963, foi campeão gaúcho de automobilismo. O amigo e companheiro de corrida lembra como era o Asmus piloto. O Turco, o chamado Turcão, o Turcão sempre acelerava muito. A grande briga dele sempre era com o Vitória Andreata, aliás, com o Catarino e também com o Vitória. Asmus deixa três filhos e dois netos. O corpo do ex-presidente Colorado será cremado hoje a partir das 8 da noite no cemitério São Miguel e Almas. Amanhã, as temperaturas voltam a cair no sul do estado. Em Bagé, o dia vai ser de sol e muita nebulosidade. A mínima fica em 5 graus. Em Pelotas, sol e períodos de céu nublado. Máxima de 15 graus. No litoral sul, a terça-feira vai ter céu encoberto em algumas regiões. Em Rio Grande, sol e muitas nuvens. Venta forte. Mínima de 9 graus. História do município de Campo Bom é retratada em exposição. Com o título Os Primeiros 100 Anos da Imigração, a mostra revela os costumes dos primeiros colonos alemães que chegaram à região em 1814. Além de fotos e registros históricos, estão expostos objetos pessoais dos imigrantes, como vestimentas, rádio e máquina de escrever. A visitação é gratuita e segue até o dia 15 de agosto no Espaço Cultural da cidade. Agora, que tal aproveitar o tempo de espera do transporte público para colocar a leitura em dia? Assim como a Transurb e as Indroviárias do Catamarã, também tem sua biblioteca. Em parceria com o Banco de Livros, foram criados espaços de cultura para quem faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba. E o melhor, sabe aquele livro que você não consegue parar de ler? Não precisa devolver no fim do trajeto, dá para levar para casa. No smartphone, tem um mundo a ser destrinchado, sem dúvida. Mas os livros... Acho que é legal, né? Pode levar para casa, né? Velhos e bons companheiros da imaginação e do autoconhecimento, os livros aos poucos vão conquistando quem espera o catamarã chegar. Eu achei uma ideia interessante, enquanto o pessoal está andando no barco ou parado, está aproveitando para ler. A iniciativa é uma parceria da empresa que administra o catamarã e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Nesses espaços onde nós temos a circulação de pessoas, e principalmente aqui na Cate Sul, que as pessoas aguardam a vinda do catamarã, e depois tem o período de travessia, que também é um período que a pessoa fica ali sentada, mais ociosa, né? Então, é um espaço que pode, sim, viabilizar a formação de novos leitores. Para levar um exemplar, é só querer. Não precisa se cadastrar. Qualquer cliente, qualquer usuário do catamarã, ele tem que se sentir à vontade para pegar o livro que deseja. Indiferente, ele pode ler durante o momento de aguarda da próxima embarcação ou ler durante a própria travessia, né? Se ele preferir e demorar um pouco mais, alguns livros um pouco maiores, poderia levar para casa. Desde que o catamarã começou a fazer a travessia entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba, o lago ficou bem mais atraente para os gaúchos. Com literatura, fica melhor ainda. Com certeza. E nós voltamos amanhã, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.